Opa fala tudo tranquilo roba, DRAGONS TOGEMON, já ganhei o fighter, já me transformei em fighter não, guerreiro warrior, eu meio que vacinei porque eu esqueci que dava troféu, conquista, mas quando você fizer a mudança de vocação, dali rank 1 vai dar a conquista. As habilidades, cara, olha só, as habilidades legais, core skill, devastate, cara, as core skill do warrior são boas, e eu comprei o que dava para comprar, que era somente o bastion, que aumenta um pouco a defesa física, e as 3 primeiras habilidades de warrior, mas as core skills, a porrada dele aqui é muito boa também. Eu vou fazer a chicken cheese ou barbeira, tá fechado? Que falta de absurdo é essa corda aí, meu irmão? Ah, eu tô no lugar errado, meu pai. Vou fazer minha transformação aqui. Bem-vindo, Devin, vamos pagar por uma transformação. Não precisa, não precisa, não precisa. Full DTI. Bom, o esquema é o seguinte, para poder fazer ativos antigos, a gente tem que se camuflar de mulher. Então vamos colocar um cabelo bem feminino aqui. Cabelo bem feminino. Pronto, o rabo de cavalo, né? Tem homem que usa, claro, mas... Enfim, vamos agar fora a barba. Isso. Mas o meu personagem, ele tá muito bruto, né, velho? Vamos colocar, tipo, maquiagem. Uma maquiagenzinha assim. Isso. Batom. Beleza, será que vai enganar isso aqui, velho? Porque tá, é bem brutão, né, os traços do personagem. Enfim, vamos testar. Te dar o save game antes, velho. Antes de fazer o negócio. Confirmar. Bom, vamos... Tem que enganar, né? Porque senão, fodeu, não dá pra fazer a cirurgia na cara. É... Deixa eu tirar aqui o... O capacete. Olha lá. Beleza. E essa quest secundária, que é a Ticastives, A gente precisa... É... É a guilda de... De mulheres. São as... As bandidas. E só aceita a mulher. Então eu coloquei... Todos os peões femininos. Olha lá. Mudei um pouquinho, coloquei um fighter agora. Né? E... O strider e a maga. E eu tenho que ser também feminino. Ou... É... Enganar. Eu vou levar também... O vestido. Olha lá. Vai ficar assim. E vamos ver... Se... Se vai deixar eu fazer. Tem que deixar. Vou só configurar aqui as magias da maga. Eu vou levar aqui o... Fire Affinity. No caminho tem Ciclope. Poderia colocar um... Um Thunder Affinity. Mas eu não vou colocar o Thunder Affinity não. Porque... Provavelmente vai ter uma quimera. E o Fire... Vai ser mais útil na quimera. Vamos lá. Vamos lá então. E... De quebra... Vamos fazer... Essa quest. E... A escolta do reino... Para Great Wall. Que fica ali do lado. E a gente vai continuar correndo. Eu vou levar o Port Crystal então. Eu não coloquei o Port Crystal lá embaixo. Para poder fazer isso. Uma última coisa. São os Periaptis. Que eu vou comprar. Dar um Pinotão rapidão. Fornival. Cúmparos. Eu não vou levar muitos. Dez. Tá no Hard. Vamos levar um pouco mais. Pronto. E o Angels. Beleza. 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 Vamos ver como é que estão os itens de cura. Dez. Nove. Tudo bem. Qualquer coisa eu volto em Gransorin. Para comprar cura. Se tiver necessidade. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter. Agora vamos correr para a saída. De trás. De Gransorin. Para a saída. Na verdade. Via. Guilda dos Peones. Gransorin. É saindo por aqui. Cara. O nosso caminho vai ser. Catacumbis. Em direção a catacumbis. Né. Aqui. Mas nós vamos direto. De inimigo difícil. Que eu. Tenho quase certeza absoluta. Que vai aparecer. Ciclope. E uma Quimera. Chegando mais lá para perto. Então. Tem que tomar cuidado para não morrer. E tem que andar tudo de novo. Dar o Sage Gaming. Bom. Vamos fazer aquela edição de leve. Eu já fiz esse caminho. Aqui umas quatro vezes. E o que é necessidade. Aqui. Olha os bandidos lá. Ainda tem Zary Wolf. Aqui. Estou bem perto da. Das catacumbas. E cara. A primeira fight mesmo. É essa daqui. É. Isso. Guerreiro. Aí. É. Vai ser um pouco diferente. O gameplay. Quer dizer. Muda totalmente o gameplay. É. De guerreiro para fighter. Por isso que eu trouxe o fighterzinho ali. Para poder. Suprir o papel ali do tanque. Está aqui os Dary Wolf. Eu não vou ter o escudo. Eu já estou sentindo falta do escudo. Tem que dar uma acostumada com. 10. Ah. Mas o range também é. Absurdo. E eu estou usando o porrete. E o porrete tem um alto. Ah. 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 Dá uma porrada bem seca mesmo. Ah. Um dano bom. Então meu dano ele está 491, está um pouquinho maior do que eu estava com o Fighter, na verdade quase 100 a mais, eu estava com 420, 810, não lembro aqui agora. E muito provável, vai ter ali um Ciclope, eu já vou usar essa habilidade aqui, só que ainda está fraca, vou usar com Concarus Periapt, e vou tentar dar uma martelada bem no dedão do pé do Ciclope, para ver se dá algum efeito. Não, aqui é mais bandidas mulheres, está vendo, são bandidas mulheres. Eu ainda tenho um bom equilíbrio também de guerreiro, pelo menos dá para sentir agora, que ela veio para me bater, me deu o dano, mas não quebrou meu equilíbrio, eu estou com baixa, aumentou um pouquinho minha defesa física. Capendo de braços, é GuerrLo. Escreva-se agora. E agora, foge o swings agora up-upes na rua para se dar um Kawai. Não vai ser apenas um Alter, mas não misterioso. A gente marcou como um Periato do Ciclope. O game play é bem diferente, é bem diferente mesmo. O esquema são as core skills, como eu tô falando. É fazer tipo esses combos aí de Wario, que são muito bons. Aquele que ele vem por cima assim, bate um monte de vezes. Olha lá o Ciclope lá. Vou usar Conqueros e vou usar o Angel, porque eu não quero tomar o Hit-Kill, né? Mas primeiro tem que tirar os bandidos daqui, porque... Olha, o bandido tá me batendo, só que eu tô segurando tudo no peito, as porradas. E aí, o grupo que está aqui, né? Olha, mas... isso! A Regina foi no Rachacomar! Meu irmão, mago... Peidou na farofa, velho. Esse é um Ciclope de armadura... Então tem que subir aqui. Muito bom, você também ter o... O... Eu não sei se ele foi pra tirar. Tem uma luva muito boa, cara Que aumenta a velocidade de escalada Sensacionista Ele pega mais na frente no jogo É grifos, grifos alguma coisa E tem um cinto que aumenta Tipo a força, né Ele tá dando um enrage Aqui, eu não tô conseguindo subir ali Nas costas dele No local onde ele Pra tirar a armadura Aí, beleza, jogo Beleza, caiu, caiu Caiu o capacete Ah não, caiu foi a arma Porque ele ficou tonto A Regina deu um Mais de eletricidade nele Vou dar uma porrada aqui Pra ele tirar o capacete Boa, tá foda Sabe de uma coisa, cara Eu vou dar um ataque carregado nele Foda-se a porra desse capacete Foda-se a porra desse capacete Foda-se a porra desse capacete Vamos dar o Savage aqui Vamos ver se vai pegar Bom, pegou Isso aqui é foda A armadura dele é foda Ó Não vamos subir e bater Não é o jeito Oh, caralho Ah 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 Aí vai tirar, vai tirar Tirou o capacete Agora vou dar uma porrada Bem na cara dele Agora sim Olha o dano Olha o dano Agora sim Começou a dar um dano em baão Ali na cabeça dele Segura aí Ele tá nervoso Vai morrer Ai, 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 ai Isso é perigoso Vai me matar Ai, me salvaram Caiu É, então de War Você tem que recorrer A esse tipo de coisa aí Pelo menos no começo, né Pra poder derrubar Esses inimigos maiores Mas assim que eu consegui Chegar na cabeça dele Começou a dar um dano Bom Como esse vem com a armadura Eu não consegui dar o A porrada no dedão Do pé dele assim Aí beleza O próximo ali É uma Quimera Quimera Eu acho que Já é mais tranquilo Porque não tem Nenhum tipo de armadura E dá pra descer a lenha Vamos ver Onde é que eu tô Metade do caminho Vamos seguir aqui, tá Mais bandidos Tratozão, hein Tratozão, hein Tratozão mesmo Volte aqui, vai Não corre não Bom, a diferença De pegada No ciclope ali Do por exemplo Strider Mago E guerreiro É visível Se você tiver com Strider Ranger Se mira no olho Primeiro tem que subir Atrás dele Pra ele tirar o capacete Senão não vai ter Conselho lá na cabeça Meu irmão Desce Panco Direto no olho dele Aí vai Desce Mas bem mais rápido E o mago Eletricidade Quimera, hein Quimera fica por aqui Vou fazer o seguinte Deixa eu ver se dá Pra ver ela daqui Ela fica bem pra lá Eu vou passar por aqui Que eu não quero chamar ela Junto com os bandidos Olha lá Tá vendo Galera Os bandidos ali Quimera aparece por ali Você vai mesmo me encarar Na minha presença Não aconselho Opa Já tá no rank 3, hein Aí Regina tá bem mais agressiva Ele ia dar uma puta Me derrubou no chão, velho Mas acredito eu Se eu estiver viajando Me corrija A diferença de defesa É monstruosa também O guerreiro E o fighter Tem uma defesa Muito mais monstruosa Do que O mago E O O strider Olha a Quimera ali Ih, tá com medo Tô com medo Olha a Quimera Já vai Descer coco Não, eles vão estar abrindo Tá meio escuro Não, peraí Aí, peguei Porrada no rabo Eu não tô nem me enxergando Mas Tá tirando dano E esta mina tá em trevas Arranquei o rabo fora Vamos colocar a lanterna Porque eu realmente não tô enxergando direito Ih, Savage Slash Pô, não pegou direito Peraí Podia ter subido no bode ali Vacilei Essa habilidadezinha Ela ainda é meio fraquinha Porrada no bode Tá dando danão Vai lá Já era o bode Sobreu só o leão Salve Slash Salve Slash Ixi, acabou meu 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 superiado Ai Galera, finaliza aí esse leão Pelo amor de Deus Eu não deixei carregado Isso, Regina Mas é fogo, Regina Não é gelo, não É que ela não tem estrelinha Em Quimera ainda O leão O leão, ele tá dando o piti O leão é mais chato Ela dando uma bola de fogo, ela finaliza Ela meteria o leão pro saco Mas já que ela não tá dando conta É Não sei se a gente acerta ele aqui Ele é chatão mesmo Volta aqui, meu amigo O leão é mais chato Não deixe o leão Não deixe o leão Nos derrubar Não deixe o leão Poxa vida Na hora que eu vou Subir na cabeça Ele vai dar porrada Ele Ota merda Eu tomei O bicho é forte Ele não pode subestimar também Por que eu não quero subestimar também A vantagem Onde é o escali Destrói 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 E pelo menos Destrói O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morreu! Aleluia! Ótimo! Primeira Quimera, hein? A gente tem uma quest pra matar três. Olha lá! Três Quimera. Supression. Se você pega, eu peguei na Guida dos Piões, tá? Essa quest aí, supression. Primeira Quimera. Foi até tranquilo, viu? Level 30 também, né? Mas... Com a força baixa e tal... Foi tranquilo, foi tranquilo. Obviamente, né? De Mago, era só jogar um... Com Mistyon. É porque a Regina não tem as três estrelinhas na Quimera, ou duas estrelinhas. Aí ela ficou tentando jogar Gelo. O Gelo não funciona muito bem. Agora é só ir pela estrada feliz, contente. Vai ter mais um Ciclope. Vai ter mais um Ciclope. Vamos dar um save game aqui. Faz aquela edição mega mágica pro próximo Ciclope. Ali o próximo Ciclope. Ele também tá com a armadura. Olha o tanto de bandido que tem atrás dele ali. Então eu vou... Primeiro... Descer o coco naquelas bandidas ali. Depois eu volto pra poder pegar o Ciclope. Ou não, ó. As bandidas não vieram. Então vamos subir aqui na... Opa! Bateu... Slide. Aqui é perigosíssimo perder peão e tudo mais. Porque você pode ser jogado lá embaixo. Desgraça. Tem que tomar cuidado. Merda. A mãozada dele ali é mortal, cara. Devia ter comprado mais os cogumelos, né? Isso. Eu quero subir aqui, ó. Consumir mais periapte. Tira, tira o capacete, tira o capacete. Porra, ele não tá tirando o capacete, hein. Não pode acelerar o Ciclope. Eu não posso acelerar o Ciclope. Meu Deus! Porra, eu posso! Ele caiu. Agora! Ataca! Ah, ele caiu! Isso é uma boa, mas... Ele caiu, mas ele ainda tá com... Um capacete. Ele não dá pra dar porrada na... Tapa na cara dele. Vamos dar o Savage Slash aqui, velho. Vamos bater aqui do jeito que dá pra bater. Eita, acabou no Stamina. Pô, ele tá com a... Com a porcaria da armadura aí. Ótimo Regina! Derruba o Ciclop. Aê! Aê! Foi bem limpa a luta, cara. Foi uma luta... Muito bagunçada não. É... Por nenhum momento ele virou pra me bater e tal. Aquele lance, mete um fighter no grupo... Que tenha Shield Drum. Que os bichos vão nem ver que você existe. Aí você só fica comendo nas rabinhas. Na verdade. Matando geral, na verdade. Eu já vou alterar aqui a minha... Ah, sim! Eu peguei o... O Rusted Magic Shield, né? Enferrujado. Vamos colocar o Lady aqui. Vou ficar com menos defesa e tal, mas... E... Já dá pra botar o... O Port Crystal. Vamos dar só o save. Que eu vou ficar sem defesa. Pode ser que eu tome uma porradinha. Eu acho que não, porque eu to com... Com... Com a Gummit. Mas vamos ver. Olha a diferença. Brincadeira. Tirei as armaduras. A diferença é gigantesca. Vai se foder. Não vai dar não. Eu vou ter que colocar a armadura de volta. Senão eu vou acabar morrendo. keswor, vale e vê. O Peguei as armaduras para... Não vai ficar com defesa. Vamos ver. Não vai ficar com defesa. Não vai ficar com defesa. O Caralho. O respiração pode ser defesa. Não vai ficar com defesa. Vai tornar um exercício. Ai para quem está seguindo. Precisa o que está com defesa. Não vai ficar com defesa. Seu golfe. As habilidades, dá para fazer, é uma empalada, porrada bem no boga, beleza, porra, bruta diferença, brincadeira, eu não vi nem quem me acertou, acho que foi uma mega de uma flechada, chegamos na fortaleza, vamos ver se vai dar certo, eu vou dar o save game, qualquer coisa volta o save, vou colocar o porte crystal, e vamos ver, dá um pinotão lá para cima, onde está a líder da guilda, bom, e ela está aqui fora, nossa, jurava que nunca tinha visto ela aqui fora, vamos falar aqui, exatamente, aceitou, aceitou, beleza, deu certo o disfarce com o vestido, com o cabelo, com a maquiagem, ficou de boa, caraca, ela está aqui fora, que loucura, primeira vez que eu encontro ela aqui fora, nesse detonado, eu estou encontrando umas paradas diferentes, isso é legal, isso é bom, dá um ar de que o jogo sempre está se renovando, né, mas, Dragon's Dogma, cara, o gameplay muda, bem bruscamente, de classe para classe, né, é muito legal, vamos pegar o tempo aqui, pegar aqui, ó, eu não vou nem tirar a roupa, tá, vou colocar com essa roupa aí mesmo, é aquele lance, tem duas formas de completar essa quest, você fazendo pelo ciclope, ou fazendo pelo kill dos 10 bandidos, vou fazer pelos bandidos, tá, porque é do ciclope de vez em quando falha, que é você alimentar o ciclope dela, fica até mais perto, mas, falhar é uma bosta, abrimos as portas, né, eu abri o portão ali, não esquece de abrir o portão, e aqui, ó, vai ter uma mulher aqui, que vai dar, que vai falar do esquema do, será que eu consigo cair aqui de boa? ó, consigo, ou ela fica, nossa, já está de noite, eu andei lerdo desse jeito, aqui, ó, ela, a Office, ela tem um pet, ó lá, um ciclope, que é o ciclope, então pode fazer um ou outro, como eu tenho um porte Cristo ali, cara, eu vou matar os 10 bandidos, que é o seguinte, se a gente mata 10 bandidos, daqueles fubequinhos que tem no caminho aqui para o Itwood, né, não precisa vir nos portão não, vem nesses fubequinhos aqui, ó, e mata os 10 aqui, aproveitar, eu vou para Cassades, para passar pelo túnel, e aí a gente já fecha o das cobras também, fecha o das cobras de quadro de aviso, então vamos lá, eu vou usar aqui a Eternum, Cassades, Cassardis, eu já voltei para Cassades aqui, já coloquei minha armadura de volta, eu pensei em ficar sem, mas eu vou colocar para não morrer, no quadro de avisos, ó, eu sempre fico, eu sempre olho o quadro de avisos, tem uns 3 golems, já vamos pegar já, essas quest de escolta, por exemplo, a do Adaro aqui, tem o mesmo destino da Madeline, cara, tem várias escoltas que estão indo para o mesmo lugar, vamos fazer a lança de terminar, antes de falar com o Duque, 3 golems, Ticastives, e vamos lá, vamos subir lá para os bandidos, mas eu vou passar por baixo aqui, pelo túnel, e olha os bandidos aqui, os bandidos cabuloso, olha o fighter aqui, e esses bandidos são fortes, olha, os bandidos são fortes, o bicho me deu uma porra, uma porretada ali, tão fortinhos, tão fortinhos, ai, não deu os taggers nele, olha, pegou bem na rabiola, puta que pariu, forte mesmo, forte mesmo, fiquei até com medo, toma isso, até o ratinho veio para a briga, caralho, cabuloso, tome cuidado com os bandidos do túnel, o bicho pega, tem mais, tem mais, esse aqui, ele é, ele é Strider, é Ranger, deixa eu ver se está fazendo a contagem, talvez, né, o bicho está fazendo a contagem, ele também é pedir demais, né, as cobras, ae, 50 mil, agora, vamos passar correndo, vamos passar correndo, tá aqui, são esses bandidos aqui, que tem que matar, já deram até respaldo, é 10, é rapidasso, o bicho está em frente, vou tomar, ai, não fui eu que tomei, mas tudo bem, avestruz, já era, agora vai estar contando, lá, 2 de 10, porém, porém, ai, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, Cadê o Fighter? Morreu já? Morreu não, o Fighter tá aqui, o Fighter é forte. Mas ele é forte ainda. Tirou um daninho, não tanto quanto tinha tirado da outra vez. Ele tinha me dado uma porrada e tirado 700 anos de dano, metade da minha vida. Melhorou um pouquinho minha defesa. E aí. Beleza. Estão faltando aqui. Quatro. Vamos baixar quatro aqui rapidão já para completar. Uma na lata. Vixe. Tirou dano nenhum, mas me mandou lá para casa do caralho também. Opa. Beleza. Não precisa nem continuar. Já foi. Vamos falar com a Office então. Colocar aqui de volta. O vestido. Tá aí. Vamos voltar. Curse o Ujja lá. Vamos falar com a Office então ela não ataque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. com as outras duas. Vamos lá. Um. gazual. E aí. Um. 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 Cheguei aqui em Great Wall, meio que né, peguei um caminho meio escroto, meio que o caminho correto né, olha só como é que é o bagulho né. Aqui é a torre onde está a office e acaba a estrada então, o que eu fiz foi seguir por aqui mesmo, acabei chegando aqui, vamos colocar o porte crystal aqui, tem um farm que dá para fazer, mas eu não vou fazer senão vai ficar sem graça, se eu for já bombar direto para o level 60, 50, fica muito fácil, vou colocar o porte crystal aqui, Vou colocar meu equipamento de volta né, velho. Beleza, aqui em Great Wall, tem um rift crystal ali, também tem uma loja e você pode mandar item para o armazém, aprender skill, dormir e tal. A loja está aqui, pode ver se tem alguma coisa de útil aí para você, às vezes tem até alguma arma aqui de útil, ó tá vendo, isso aqui é uma arma melhor que a minha. Dá bem mais Stagger, Stagger Power. Vou comprar, vou comprar, por que não né. Vamos mudar o equipamento, por que não. Ah, mas eu peguei uma bem ali, boa para caralho né, mas não tem problema, tá aqui ó, bem melhor essa daqui. Epa, 600 já melhorou, 600 de força, mas a daqui não é ruim não, tem outras coisas também, ó, tem um elmo melhor aqui talvez, enfim depois eu olho isso em off porque eu gosto de olhar bem. Vamos voltar para Grand Soren, vamos para Grand Soren, vamos para Grand Soren. É o rei não de outro cara que usou seu nome agora. Vamos fazer, Great Wall Encampment, ó. Cadê ele? Beleza, é o meu prazer. Vamos usar Ferrestone. Barta Craig está aí ó. Meu Deus. Cara, eu cheguei e já deu a quest. Cheguei e fez uma mistura eba ali de Reynald comigo. Ficou o que é o bicho meu né. Tá aí. Inclusive o Great Wall é um dos lugares que você pode procurar o Reynald. Aí, mais uma. T-Cast Chips, o Zeno da Cobra. 3 Ciclop, não, já foi. Beleza. Vamos voltar a caçar e fazer outro escolta. Ele deu aqui. Golden Talisman. Grand Prosperity. É gold né, dropa mais gold ali ó. Drop more gold for a period of time. Cassates. Hã. Aqui nós temos... Olha o Chaves. Olha o Chaves aí ó. Se eu lutei, cadê o Chaves? Aí, olha o Chaves. Tá sem o chapéu, cadê o chapéu Chaves? Ih, merda. Vamos lá. Nunca tinha reparado o Chaves aí. Sumiu já o do Great Wall? Perdi. Eu posso fazer só uma? Eu não tenho muita experiência com o Quest de Escolta. Então, beleza. Jurava que tinha uma Great Wall em campo como eu tinha aqui. Então, não tem. Loucura minha. Devia ser de Shadowfort, né? Tem Shadowfort aqui e tem Shadowfort em Grand Soren. Pre-Falls. Pre-Falls é bem fácil de enxergar. Então, beleza. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Acho que vai ficar longo, viu? Só de gravação aqui. Deu mais de uma hora. Mas eu acho que eu devo ter editado aí. De um jeito pra incomprimir isso. Beleza? Não tem mais Quests secundárias nesse estágio do jogo. Agora são só as duas principais. Então, os próximos vídeos aí vão ser as principais e as escoltas aí que tem pra fazer. Quests de mata-mata. Essas a gente vai fazendo, né? Com o tempo. Quimera. Vamos fazer Witchwood. Eu não vou fazer a escolta dela, na verdade. Enfim. Beleza? Então, clica aí sempre aí em cima e a gente se fala na próxima. Um abraço. Falou. Tchau. Fui.